Alexandre XRE 300 mais um vídeo aí do nosso passeio com GPS motogrupo fomos ali em Bizerros mas não nos atentamos que Norte Boulos estaria fechado aí vamos dar uma esticadinha para a encruzilhada é bom que aumenta o rolé o problema é que você vai descer porque eu posso agarrar da sua sobrinha dá tempo porque qualquer coisa tu vai entrando em férias olha aí as duas XRE e aqui uma GS 320 vocês vão comprar a botinha dessa, né, dela oi? pra mim a bota, né? é igual a da Abra de Espanha do Passport também parece ser bono Pedro comprou uma legal a bota também comprou lá na atração motos e o preço vem em conta e aquela outra, ela é muito louca vem pra entrar e vem pra sair aquela de, aquela emborrachada é horrível e é? não você não falou? só tu vai ter hora pra tirar e eu tu vai ter hora pra participar hahaha tinha falado é, mas tem uma pessoa que tu manda comprar uma igual a dele, né? oi? tem uma pessoa que tu manda comprar uma igual a dele também exato mas só que tu não tava andando de moto só que é melhor comprar uma dessa mais baratinha acho que não precisa ser tão cara não é de coxa anda quase mil conto numa moto e a moto fica parada lá sem, se tu andar comigo é melhor comprar uma dessa aí ela é pelo calcanhar, eu acho mais um contador vai comprar calcanhar mesmo pra mim, a maioria é tanto que calcanhar mesmo, né? é lembra que a gente foi comprar aquela calça da X11 só que nenhuma dá, né? porque ela é feita pra gente alto eu acho que eu vou, quando eu cheguei em casa eu vou mandar Eduardo a ver se Lita tem alguma calçadinha lá, hein? é claro eu acho que eu vou mandar Eduardo a trajeta depois da onde era aham vei? aham porque não vai dar tempo porque a gente procura para viajar alguma coisa eu vou fazer o incompleto aqui estamos fazendo uma média de 24 km com litro é 148 km rodado sendo que uns 57 km foi na cidade foi antes do passeio e bem que poderia sair uma Versys nova com um botão aqui, ó esses botões de Pornela aqui aqui no no punho são só dois botões são só dois botões ah que paisagem ah que paisagem aqui já é encruzilhada né cruzilhada de São João vai fazer o retorno ali na frente aí tem vários restaurantes aqui por sinal Dom Abel ahahahah restaurante água de coco a igreja gostei da bag a bag na moto ali a BMW faz bolachinha é porque é muito comum com essas bolachinhas com essas bolachinhas com essas bolachinhas será que aceita pix? ahahahah deve aceitar acho que fechou a favor o o o Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Estamos em Cruzilhada de São João, que é perto de Caruaru. Um pouquinho mais para frente. Salve aí para os motociclistas, viajantes. Vamos lá. Vamos lá. Eita, é mesmo. Hoje é dia 2, dia de finadas. Vamos lá. Vamos lá. Quer que eu desça? É bom Tá pronto? Aham Espera aí, eu li Se passa para cá XRE meu velho Olha o adesivo da XRE Aqui Zero bala Aqui está a água Tchau 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 Tchau